Se vocês que eu não parei, eu não importava nada deles para lheitar. Pelo menos para lhes mostrar que eu ainda sou muito mulher. Eu quero trabalhar para lheitar e te explicar de alguma coisa. O que é isto? Nós estamos aqui porque o professor nos falou numa experiência musical. Ah, boa! De lá, experiência! Ah, estou experimentando a vontade. Tenho de jantar. Já estou com um ratinho. Ok, eu tenho paciência. Desculpa. Estou em casa sozinha. Não, mas quem foi? Nada, foi o campo. Não, não testou nenhum. Mas gostava muito. E como não foi uma canulada que eu deixo, não. Mas o professor está aí sozinho? Completamente sozinho. Não tenho o pensamento de ninguém. Não, não. Adeus. 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 Não, não. É contigo. Não queria estar aqui o Sr. Bilal, vejam. A minha avalha é a minha nova colaboradora. Com o sol, mas está a aprender muito depressa. Vamos dar muito bem. Não vamos, minha avalha? Por mim? Claro que nos vamos dar bem. É capaz de dizer o nome? Adolfo Schlipp. Exatamente. Já se está a falar o nome mesmo. Mas vai ver que daqui a uns tempos eu não posso passar sem si. O tom grande tem folhos de renda no coche, no peitinho e nas mangas. De que cor é? Fora o chapéu. Preto. Certo. Faça favor de sentar, minha senhora. Obrigada. Ingrid. Oi, Sr. do... Ingrid, fica-te longe de mim. Oh, vinho, não queres? Ingrid, está... Está... É aqui, feliz. Já, feliz, feliz. Inglês, não. Compreende-te alemão? Alemão? Onde é que é que é que é alemão? Onde é que é que é alemão? Onde é que é que é alemão? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Oi, Ingrid. Onde é que é inglês? Não, não. Não, não. É essa. Tem mão na mão, olhos nos olhos. Para quem for? Para nós, querendo... Ah, deixa-se... Ah, você é com custeira de ficar aqui sem gotinha. Não, não. Mostra-lhe, eles vão desentrar. Não, não. Eles que entrem. Faça favor de entrar. Não, licença, Sr. doutor. Não, licença, Sr. doutor. Ah, só um favor. Ah, só um favor. Ah, tá comigo e troquei mais. Eu vou dar 250 gramas de marmelada. Marmelada tem uma especialidade. É marmelada que aceita, sei lá, alguma coisa. A menina sabe fazê-la? Sabe fazer o quê? Marmelada. As coisas são como são. Se a menina quiser aprender, eu posso ensinar lá. Fazemos um acordo. Eu entro com a experiência, a menina entra com os frutos. Deixe-te gracinhas e dê cá, marmelada, que eu tenho pressa. Ah, não, 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 é do pior. Não, 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 eu também não. Mas há imenso jeito, quando nos convidam e não gostamos do tipo. Acende um cigarro e... Oi, tem que dar a minha... Oi, tem que dar um pato de chafanas e vou pegar a proibição. Calma, calma, eu não quero acessar a gata. Estou sim? Olá, Senda. Certamente tu já não lembras de mim. Então não lembro. Paulo, o que foi? Tem que levar meu marido ao aeroporto. Mas esta noite estou livre. E aí, tem que levar meu marido ao aeroporto. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu fló. Eu sou eu. E aí, Inês. Inês de Castro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL